Srs. Deputados, isto é muito sério, isto não é uma questão para nós rirmos. Isto é uma questão... Os Srs. Deputados estão a assistir a uma coisa que não é comum, que não é comum na história, que é um Ministro chegar a um Parlamento e reconhecer a responsabilidade por uma não compatibilização de escalas e um Ministro assumir que o assunto vai ser corrigido. Apresentamos as nossas desculpas aos Srs. Professores, aos pais, ao país, aos Srs. Deputados. Repetimos que não há erros da parte dos diretores, há erros dos serviços do Ministério da Educação.